Top 10 ações que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Seja muito bem-vindo a este canal, meu nome é Danilo Silva, sou educador financeiro Se você é novo por aqui e não está inscrito no canal, óbvio é novo por aqui, então se inscreve no canal Clica no botão vermelho que está aqui embaixo, caso você já acompanhe o conteúdo e já está inscrito Então clique em curtir, você sabe que a qualidade aqui é top, a gente só entrega conteúdo bom Então clique em curtir e ativa o sininho para você sempre receber as notificações dos nossos próximos conteúdos, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você aqui quais foram as 10 ações, top 10 ações que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses Esse estudo eu tirei do Economatica, uma plataforma que fornece dados sobre as empresas, indicadores e tudo mais E é muito legal para a gente entender essa dinâmica dos dividendos, mas é óbvio, não é só olhar o dividendo Que a gente vai de fato escolher uma ação para investir, tá? E outra coisa, lembrando, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é só apenas um conteúdo educacional Para você entender como que funciona essa dinâmica dos dividendos, tá certo? Antes da gente falar a lista, antes de eu falar para você aqui a lista Eu vou te explicar dois conceitos importantes sobre os dividendos aqui no mercado financeiro Que é o Dividend Yield e o Payout, né? São dois indicadores que nós utilizamos para ver o grau de dividendos aí das empresas, beleza? Tá animado? Então fica até o final do vídeo, não esquece, se inscreve no canal, clique em curtir e ativa o sininho E bora para o conteúdo Bom, vamos lá! Então antes de mostrar a lista, deixa eu mostrar para você, né? Deixa eu explicar para você dois conceitos importantes Dividend Yield e Payout, tá? Vamos começar pelo Payout O que é o Payout? Payout é a proporção do lucro que a empresa distribuiu, né? Então se a empresa teve um lucro lá de R$1.000,00 e ela distribui R$500,00 como dividendo Ela tem um Payout de 50% No Brasil, a lei das SA's, 6.404, ela diz que se não tiver descrito ali nos documentos da empresa, na reunião dos acionistas, nas assembleias ordinárias Se não for determinado quanto que essa empresa vai distribuir de fato de dividendos A lei exige que ela distribua no mínimo 25% do seu lucro líquido como dividendos, tá? Só que, olha só essa observação Os acionistas podem deliberar uma outra característica Eles podem, por exemplo, deliberar que não vai distribuir dividendos, tá? Simplesmente não vai distribuir dividendos Para que a empresa possa reinvestir Aliás, eu coloquei um vídeo aqui no canal, um dia desses aí Falando sobre o dividendos, o inimigo número 1 do pequeno investidor Então você dá uma olhada aqui que eu coloquei um vídeo falando isso, né? O que o Wirebuff, o grande investidor do mundo aí Fala sobre dividendos e é muito importante você entender essa relação entre dividendos e crescimento da empresa Beleza? Então, payout é o nível de distribuição de proventos que a empresa tem Dividend yield é esse dividendo que ela distribuiu Dividido aí pelo preço da ação, né? Então você vai ter um percentual que vai falar para você o quanto que essa empresa distribui de dividend yield Então, se você tem uma empresa que o preço da ação dela é de R$50,00 E ela está distribuindo por ano, nos últimos 12 meses, R$5,00 de dividend yield Logo, ela distribui aí 10% de dividend yield Ela tem um dividend yield anual, né? De 12 meses acumulado de 10% 5 dividido por 50, dá aí os famosos 10% de dividend yield Então, payout é a proporção que a empresa distribui em relação ao seu lucro Um payout de 25%, de 30%, de 50% Existe uma empresa, por exemplo, a Vivo Vivit 3, Telefônica Brasil Que ela tem um payout acima de 100% Ou seja, ela tem um lucro líquido de 100 milhões E ela distribui 105 milhões de dividendos De onde que ela tira esses 5 milhões? De lucros anteriores, tá? Reserva que ela deixou lá, reserva de lucro dentro do seu patrimônio Ela deixou ali reservas de lucro E aí ela acaba não utilizando essa grana para expandir É uma empresa que já atingiu um nível de maturidade E ela pega e distribui mais do que ela gera de lucro no período Então ela tem um payout muito grande Outras empresas têm um payout de zero Não distribui dividendos Porque está num processo de crescimento E é absolutamente normal a empresa não distribuir dividendos Quando ela precisa reinvestir no negócio, beleza? Agora vamos para a top 10 Empresas que mais distribuíram dividendos nos últimos 12 meses Vou começar da décima até a primeira, beleza? A décima empresa é a Lavi L-A-V-V-3 Lavi Empreendimentos Imobiliários A ação custa R$5,53 Era uma empresa que pertencia ao grupo Cirela Uma empresa um pouco menor Pertencia ao grupo Cirela Emitiu suas ações na bolsa há pouco tempo E ela distribuiu aí o dividend yield de 21,97% nos últimos 12 meses Ocupa a décima posição do nosso estudo, beleza? Em nono lugar tem uma empresa aí muito conhecida Que é a famosa Vale Vale 3, tá? Distribuiu aí nos últimos 12 meses Um dividend yield de 24,33% Em relação também ao seu preço médio nos últimos 12 meses Em oitavo lugar tem a Gerdau Goal 4, Metalúrgica Gerdau, ótima empresa Que distribuiu 24,49% de dividend yield Teve um dividend yield de 24,49% Em sétimo lugar nós temos a Braskem BRKM 5 Que tem ali um dividend yield de 29,06% Também nos últimos 12 meses, beleza? Então nós chegamos aqui nas 5, né? De baixo pra cima Falamos aí 5 Agora vamos falar 5 Da metade pra cima, né? Quinto lugar Bradespar, Brap 4 Que é uma hold, né? Uma companhia que tem como principal investimento a própria Vale, né? Então automaticamente se a Vale tá na lista É normal que a Brap também esteja Por que que a Brap tem um percentual de dividend yield maior? 35,25% Como ela é uma hold, então ela distribui muito, né? Ela pega muito na grana e distribui Então provavelmente o payout da Brap Vamos até ver isso aqui agora A gente consegue ver aqui Aí ó, o índice de payout tá em 60% Então é um payout alto, né? 60% da Brap 4 ela tem Então basicamente ela é uma hold que investe em outras empresas Um dos seus maiores investimentos é a Vale Todo o lucro que ela recebe dessas participações Ela distribui para os seus acionistas Então 60% de payout Brap 4 em quinto lugar Em quarto lugar nós temos a Gepar 3, tá? Que tem aí um dividend yield de 35,25% Gepar 3 é a mesma coisa É uma companhia de participação Então é uma companhia Selg de participações Tem uma atuação ali no setor elétrico, tá? Então também é uma hold de participações Mesma linha de pensamento de Brap 4 Em terceiro lugar Aí agora nós vamos falar sobre as três primeiras Terceiro lugar Que rufam os tambores Petri 4 Isso mesmo, a Petrobras Petri 4 é uma empresa que Há 3, 4 anos atrás tinha uma dívida aí de quase meio bilhão, né? Quase não, meio bilhão, né? Hoje tem o dividend yield aí nos últimos 12 meses De 51,84% Em segundo lugar CEBR6, né? Então você já percebe que primeiro e segundo lugar já são nomes que A gente não conhece muito, não CEBR6, Companhia Energética de Brasília Tem ali um payout de 148,8% Um dividend yield, tá? Não é payout 148,28% E em primeiro lugar CINE S-I-N-E-3 Pagando aí um dividend yield de 194,05% A CINE é a Cirela Commercial Proctors Também empreendimentos e participações É uma empresa também Uma hold de participações imobiliárias Que tem ali um dividend yield de 194,05% Então, recapitulando ali Da décima até a primeira LAV3, Vale3, Goal, Braskem, BRKM5 A sexta posição eu não falei, eu acho, né? Em sexto lugar Eu não falei a sexta posição Caramba! Sexto lugar Marfrig, né? Marfrig frigorífico MRFG3 Com dividend yield de 31,48% Marfrig 31,48% Brap4 Gepar3 Petra4 CEBR6 E CINE3 Top 10 ações aí De dividendos Nos últimos 12 meses Que mais distribuíram dividendos Em relação ao seu preço, né? Que tem o maior dividend yield Mas um ponto de atenção Primeiro lugar Isso aqui não é uma recomendação de investimento Porque nós nunca vamos recomendar uma ação Apenas com base nos seus dividendos A gente precisa entender o histórico Não só o histórico da distribuição Mas a gente precisa entender o que está por trás dessa distribuição Por que a empresa está distribuindo muito? Será que de fato a empresa poderia estar distribuindo muito? Ela não precisa crescer? Então a gente precisa fazer uma análise fundamentalista de fato Na empresa para poder recomendar, tá? E aí fica aqui um ensinamento para você Não olhe só os dividendos no momento de escolher as suas ações Monte uma carteira de ações com empresas que pagam bons dividendos Mas com empresas que têm um potencial de crescimento Se você só focar em dividendos O seu patrimônio não vai crescer E a sua renda não vai aumentar Você precisa também ter empresas que pagam bons dividendos Para que de fato o seu patrimônio cresça E você fique rico aí no médio e longo prazo Beleza? Se você gostou do conteúdo não esquece De se inscrever no canal se você não for inscrito Curtir o vídeo e ativar o sininho Qualquer dúvida, trocar ideia Quer fazer uma consultoria financeira Sem compromisso no primeiro encontro Para a gente alinhar as nossas expectativas Vou deixar o link do meu WhatsApp aqui Me chama no WhatsApp A gente troca uma ideia E me segue lá no Instagram Arroba eu, o Danilo Silva Beleza? Te vejo aí no próximo vídeo Um abraço e até mais Um abraço e até mais